Então é uma educação ambiental muito importante, quero agradecer aí a população de Valência. O bicho se desloca do chão, né? Em defesa, deixa a cabeça triangular. Vamos se afastar aqui para ela seguir o caminho dela aí, livremente. Lentamente o bicho vai retornando aí para a natureza. Coisa mais linda. Segue aí, meu amor. Segue aí. Olha lá. Segue que você está livre. Olha, que bicho rápido, viu? Que bicho rápido. Lá na frente, olha. Bicho rápido, bicho rápido. Bicho rápido.